Bom, agora são 19 horas, mais 16 minutinhos e a gente vai novamente ao vivo lá para o ginásio Albertina Salmão, onde está novamente o repórter Diogo Monteiro, que vem cobrindo aí todos os jogos aí da Copa Mundo para a gente também e traz informações dessa partida que vai acontecer logo mais então entre o Rio Branco, a PAF e o Palma hoje, né Diogo? Não é o Alma, mas é o Palma Futsal que hoje encara então aqui o nosso Rio Branco. Boa noite para você. Olá Rafa, uma boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Litoral Urgente. Estamos acompanhando o terceiro dia da Copa Mundo do Futsal, hoje é um dia de decisões dentro dos três grupos para a fase quartas de final da competição. Neste momento aqui atrás jogam Joinville e também a equipe do Toronto, está 3 a 0 para a equipe do Joinville, nesse momento ataque da equipe do Toronto, mas para falar assim do Rio Branco, a PAF Futsal que joga daqui a pouquinho contra o Palma de Mallorca. Time espanhol que busca também a sua classificação em primeiro lugar do grupo e quem sabe tentar ali chegar no segundo lugar geral da competição. Nós tivemos um jogo hoje dentro desse grupo do Rio Branco, a equipe do Alma Futsal que foi goleada então ontem pela equipe do Rio Branco, jogou hoje contra o New York e Equador e venceu pelo placar de 4 a 2. Os japoneses estão esperando então essa última rodada agora do jogo do Joinville para ver se eles estão ou não garantidos nas quartas de final. Inclusive, a classificação geral, ela classifica oito equipes que vão disputar então a quartas de final da competição. A expectativa é muito grande para o jogo do Rio Branco, a PAF Futsal contra o Palma, até porque a equipe do Palma é campeã da UEFA Champions League de Futsal, então é um grande jogo nesta noite, às 20 horas, aqui na Arena Albertina Salmão em Paranaguá. A entrada, a troca de alimento não perecível por um ingresso e aí a torcida pode lotar então a Arena Albertina Salmão para o jogo de hoje. É mais um jogaço, Rafa, dessa Copa Mundo do Futsal que vem trazendo nove equipes internacionais, tem as equipes brasileiras como o Joinville que está jogando agora, tem o Vasco da Gama e o Rio Branco, a PAF Futsal. E claro que amanhã na programação da TVCI, tudo sobre a classificação do Rio Branco, os próximos jogos do Rio Branco, a PAF Futsal, dentro da competição Copa Mundo do Futsal que termina no domingo com um grande campeão. Rafa, agora vou quebrar um pouquinho o protocolo, vai dar um palpite para esse jogo aí, Rio Branco, a PAF Futsal em Malhorca. Na sua opinião, quantos gols o Rio Branco faz, quantos gols o Rio Branco toma, qual que é o resultado aí na sua opinião, Rafa? Olha, Diogo, vamos ser otimista, né? Vendo o histórico do Rio Branco então na competição e até por ser da nossa casa aqui, logicamente que o palpite vai para o nosso Rio Branco. Vamos jogar aí o quê? Uns seis gols para o nosso Rio Branco? Vamos dar dois aí para o time adversário, para o Palma? Então seis a dois, Diogo, tá bom? Vamos ver se confirma aí esse palpite aqui do apresentador que não entende quase que nada de Futsal, mas torce pelo nosso time da casa sempre, né, Diogo? É, e esse resultado, Rafa, é muito bom porque o Rio Branco vai empatar então com pontos com o Joinville, que está vencendo a sua terceira partida na competição, está indo para a liderança geral da competição. Rio Branco brigando por essa vaga então como líder dessa classificação geral, pega uma equipe que teve mais dificuldades para se classificar, mas aí pode ser um grande jogo nas quartas de final. Final, gol agora da equipe do Joinville, né, pessoal comemorando aqui, então o Joinville faz o quarto gol contra o Toronto, é muita festa daqui a pouquinho que o Rio Branco deslanche em gols aqui na Arena Albertina Salmão, Rafa. Maravilha, para isso a gente vai torcer então e estamos aqui todos nós na torcida. Diogo, muito obrigado pelas suas informações, qualquer novidade a gente volta a te chamar aí também, viu?